Fala galera, aqui é o Botacor, mais um vídeo de last day, galerinha, que vocês viram o vídeo anterior, a gente pegou o fio aqui ó, o fio de ferro lá na fazenda, então parece que pra finalizar a próxima estrutura, a gente vai ter que esperar a fazenda reiniciar, apesar que aqui ó, ela reinicia 55 minutos, eu vou ver o que que vai acontecer depois ali, será que vai dar pra gente pegar mais fio lá? Ah, igual tô na dúvida hein, pediu pra me voltar pra assentamento, eu passei ele na minha base e guardei os itens que eu tinha pegado na fazenda, a mochila tava lotada, só vi com fio de ferro aqui, vamos ver o que que eles vão pedir, galerinha, vamos lá, vamos lá, nossa motinha já ficou pra baixo assim, vamos falar com ele aí ó, 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 a gente conseguiu o fio, a Raquel tá melhorando, que ela levou umas porradas, vamos construir a muralha pra manter salvo, qual que perigo, beleza, então a gente vai construir a muralha, galera, a próxima construção que a gente vai ter que fazer, né, a Raquel já melhorou, ela foi tomar umas porradas aí no, 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 dos vídeos anteriores aí ó, construa a muralha, então tem que colocar a fiação galera, olha aí ó, colocar a fiação, coloquei seis né, então a gente vai ter que, se eu não me engano, mais cinco vezes, na verdade mais quatro né, porque eu já consegui um aqui, então se a fazenda inicia a cada dois dias, a gente vai precisar de oito dias aí pra finalizar ela né, apesar que a fazenda ele tá a 55 minutos, vamos ver que depois, depois daqueles 55 minutos, o que que vai acontecer, né, então aqui ó, como que a gente tá no ato aqui, o ato, o ato aqui, vamos abrir, né, ó, só falta ele pra finalizar, então aquela parada galera, a missão quatro, a gente vai finalizar a muralha, né, e faltam mais duas missão, que é o que, pra finalizar, é, o, o, deu branco, haha, pra finalizar a garagem, né, e aqui pra finalizar o, você, né, eu já tenho um parafuso lá na minha base, só que eu nem sei quantos que tem, né, o parafuso já dá pra gente pegar, deixa eu ver aqui o, se eu, se eu já peguei o parafuso no hotel, que eu tô fazendo aquele esquema que eu falo, né, é, o hotel reiniciou, eu não podia jogar, eu entrei e saí, pra quando eu puder jogar, eu conseguir abrir lá, ó, deixa eu ver aqui, ó, eu acho que já dá aqui, ó, acho que eu não, acho que eu não invadi ainda, eu só entrei e saí, né, então vamos lá ver se tem mais parafuso, depois que essa fazenda reiniciar aqui, ó, vou ver se vai vir mais fio, né, o ruim que demora, né, se a gente ficar até que esperar oito dias pra ir lá pegar o fio de novo lá, vai ser sacanagem, né, vai ser louco, quer dizer, oito dias pra pegar o fio de novo, não, oito dias pra finalizar a construção, né, se sempre a gente tiver que esperar esses dias tudo pra finalizar a construção ali, aí vai demorar pra gente finalizar tudo, mas tá de boa, tá de boa, né, é, como a própria KF falou, a atualização, essa atualização foi uma atualização pequena, né, as construções lá, elas ainda não têm, é, utilidade, né, a gente tá seguindo realmente o primeiro capítulo do ato, então ela fez isso de uma forma pra gente tá ativo ali no jogo, até vir a próxima atualização, né, vamos ver que se pelo menos os parafusos a gente consegue pegar tudo, pra quando liberar ali a construção daquela paradinha lá, a gente já esteja com todos os parafusos, né, ó, o bichinho veio aqui, vamos detonar isso daqui, ó, detona esse camarada aí, ó, beleza, abre aí, abre aí, abre aí, vamos aí, ó, detona aí, ó, detona aí, ó, olha lá, Scarlot, ó, o outro aqui vindo, tá na porradona aqui, ó, ó, vai vir um tanto, né, então morre um tanto junto, ó, ó, o zumbi tava lá dentro, parece que tomou porrada também, impressão minha, ó, o daqui de dentro morreu também, a habilidade pegou ele lá dentro, que doideira, que doideira, né, aqui é o computadorzinho que não dá pra gente fazer nada, né, e vamos lá, ó, sai fora, sai fora, sai fora, Scarlot vai lá, detado, Scarlot, detado desses camaradas aí, ó, vai pular, vai pular, vai pular, pulou, já era, beleza, beleza, e vamos aqui, ó, parafuso, os parafusos, tem que vir, né, porque tem vezes que não vem, né, tem vezes que não vem, acho que só uma vez que eu vim aqui que não veio, se eu não me engano, né, acho que foi até em vídeo que não veio o parafuso, mas tá de boa, tá de boa, vamos guardar e vamos ver se quando a gente, é, quando liberar ali pra colocar os parafusos, eu já tenha todos, tá, até perdi a conta ali de condição, não sei se é 30 parafusos que tá pedindo, se tá, é doido, ó, vamos subir, vamos subir, vamos subir, vamos subir. Será que eu tô aqui? A gente tá com a missão dos pôsteres ativo, eu não sei se vai ter pôster aqui no hotel, eu já vou pegar ele aqui de aviso, ó, ó, detona isso aí, sai fora, sai fora, ó, ali não tem, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, galerinha, detona aí, detona aí, ó, você aqui, ó, zumbis aí, zumbi aí, ó, sai fora, agora, peguei um relógio, o teu zumbi tem um relógio caro, velho, zumbis tão, tão, tão firmeza demais, ó, vamos ver se esse aqui vai deixar eu colocar ali o botijão, ó, vai começar a me encher o saco aqui, ó, ó, me ajudar, a escala te finalizou, eu ia falar que o zumbi me ajudar ou não quer, pra me dar porrada e tá ali, né, ó, beleza, explodiu, 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 ó, me tira aí, ó, me tira, será que não tem pôster aqui? Ó, apesar que quando aparece o pôster, já aparece no mapa ali, né, não precisa de abrir a localidade, né, ó, detona aí, detona aí, beleza, vamos pegar os trenzinhos tudo aqui, ó, pegue tudo aí, perenês, A verdade é que tem uns trenzinhos aqui que eu não preciso mais também, né, ó, vai fora, ó, os zumbis ali loucos, ó, zumbi louco, na verdade eu não quero lutear tudo aqui, não, ó, sai fora, sai fora, ai, não pegou a habilidade de todo mundo ali, não, uai, esse escondeiro ali, caraca, velho, ó, na verdade eu não quero abrir os baos tudo agora, não, tá, eu quero só ver se tem pôster aqui, ó, tem um aqui, ó, ei, aí, Demorei pra sair, eu meio que confundi os botões aqui, ó, ó, ia dar um tiro na hora, então aqui só vai ter esse pôster, tá, não quero ficar luteando aqui agora, não, vamos embora, vamos voltar lá pro, pra, pra nossa segunda base lá, galera, Então, galera, voltamos, e aí a próxima construção que a gente vai ter que correr atrás é dessa muralha aqui, né, a função da muralha aí vai ser defender a nossa base, né, apesar que ela só fica, ela não fica quadrada tampando tudo, né, ela tampa só a frente, né, meio doideira, mas tá aí, então, é, a gente deve sofrer ataques, Mas, e eu acredito que, é, que é essa, isso que tá acontecendo aqui, que a gente tá fazendo, é uma preparação da localidade pras próximas atualizações, E eu acredito que quando eles colocarem mais coisas aqui nessa segunda base, a gente vai sofrer muitos ataques, tá, e ter uma muralha pronta aí vai ajudar demais, ó, ele já tá martelando ali, já tá construindo, Então, tipo assim, a gente corre atrás dos itens e ele constrói, né, mas vamos ver, vamos ver quanto tempo a gente vai demorar pra fazer essa muralha, Se você gostou, dê esse like, eu sou o Balto, tô te vendo no próximo! Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo! Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos, e esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok, também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai tá com a promoção que, além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha 60 reais pra cada amigo, e o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida. Então, clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawai, você vai abrir a página do Kawai, você clica em copiar o código, depois clica em baixar a Kawai pra ganhar dinheiro, você cria sua conta, galera, e vai lá e clica na moedinha que vai tá rodando, lá vai ter uma parte de você colocar o código, coloca o código que tá na descrição do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa, você vai clicar na descrição do vídeo, vai entrar na página do TikTok, você vai baixar o TikTok, assim que abrir você cria sua conta. Vai tá a moedinha lá na sua conta, você clica nela e vai tá uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo e você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na descrição pra cada um, você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo e convidar o amigo que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolta e vamos ganhar dinheiro.